Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão e como eu havia prometido, hoje nós vamos fazer um experimento que é para colocar uma massa de mira no músculo da Elite Arreganes que não vem esse modelo vazado com a possibilidade de instalação de massa de mira então nós vamos fazer aqui os primeiros experimentos relacionados a essa adaptação então acompanha aí Pois então pessoal, depois de encontrar um parafuso que encaixa no músculo vamos fazer aqui a retirada da cabeça do parafuso Pois bem, aqui eu fixei uma lima, tá certo? Nessa pequena amostra aqui e aqui está o parafuso lado que foi cerrado, tá? E a gente vai moldar esse lado na lima para que ele fique com a ponta isso é, fazer uma massa de mira com uma precisão melhor uma massa de mira fina nós vamos passar aqui então com a furadeira na lima para que o processo seja rápido porque senão vai ser um processo muito custoso aqui vocês podem ver que já está moldando mas vocês vão acompanhar aqui todo o processo vai ser bem rápido, tá? Isso aqui não demora a ser feito não E aí E aí Ok, já acabou, está uma definição muito boa, isso aqui vai dar uma precisão muito legal, então é isso, é um processo rápido e fica muito bom, então é isso pessoal, a ideia foi utilizar um dos locais de fixação do parafuso para fazer a massa de mira, está certo, essa massa de mira vocês podem fazer aqui um processo de oxidação que o canal ensina também, pode ser a frio, pode ser a quente, tem os dois métodos no canal, o problema que eu encontrei é que um parafuso só não fixa muito bem o músculo, então qual vai ser o desenvolvimento agora dessa técnica, eu vou tentar utilizar um parafuso idêntico ao que fixa o músculo, está certo, para fazer a massa de mira, só que um parafuso bem maior, então talvez seja um pouco difícil conseguir, mas essa adaptação nós vamos continuar aqui os testes com ela mais para frente, certo, então é isso, a princípio a fixação com um parafuso só do músculo não fica muito bom.